Eu fiquei com dó de mim, eu fiquei com dó de mim Ela foi embora e na nossa história quis pôr o fim Eu fiquei com dó de mim, eu chorei demais Ela foi lá pra Goiânia, eu também tô indo lá pro Goiás Eu fiquei com dó de mim, eu fiquei com dó de mim Ela foi embora e na nossa história quis pôr o fim Eu fiquei com dó de mim, eu chorei demais Ela foi lá pra Goiânia, eu também tô indo lá pro Goiás Tô indo atrás dela, mulher mais bela que eu conheci Não tô conseguindo comer liquide, só beber cachaça e chorar doído Por Goiás velho, Aragua Paz e Aruanã Se eu não encontrar eu volto amanhã, eu não vou deixar meu amor perdido Eu fiquei com dó de mim, eu fiquei com dó de mim Ela foi embora e na nossa história quis pôr o fim Eu fiquei com dó de mim, eu chorei demais Ela foi lá pra Goiânia, eu também tô indo lá pro Goiás Lá em Mozarlândia, peguei um voo de volta à Goiânia Tô na peleja há uma semana, nem mais um dia eu posso aguentar Visitei parentes, amigos dela e do Viara Ela é dona de uma beleza rara Oh meu grande amor, eu vou te encontrar Eu fiquei com dó de mim, eu fiquei com dó de mim Ela foi embora e na nossa história quis pôr o fim Eu fiquei com dó de mim, eu chorei demais Ela foi lá pra Goiânia, eu também tô indo lá pro Goiás Eu fiquei com dó de mim, eu fiquei com dó de mim Ela foi embora e na nossa história quis pôr o fim Eu fiquei com dó de mim, eu chorei demais Ela foi lá pra Goiânia, eu também tô indo lá pro Goiás Ela foi lá pra Goiânia, eu também tô indo lá pro Goiás Eu fiquei com dó de mim, eu também tô indo lá pro Goiás Eu também tô indo lá pro Goiás